E aí galera, tudo bem? Aqui é o Redshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Warface, tivemos novidades aí na loja do Warface, novidades boas para a galera de GP, novidades boas para a galera que gosta de cash. Tranquilo? Redinho mostrando para vocês aqui as novidades na loja do jogo. Desconto de menos 30%, está mais barato, está com desconto de 30% os equipamentos War Chief. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês, a bota está saindo por 7.500, luva 6.300, os capacetes 8.800 e os coletes também por 8.800. Beleza? Essa é a hora de você pegar equipamentos War Chief. Beleza? Para a galera de cash, temos aqui descontos nas warboxes das armas radioativas. Beleza, Katana, Machado, Peixeneg, AR8, Mag7, DP12, Ronebed, CZ Scorpion, AX308 e AR11. Tem a de GP também, menos de 30% da... Aí ó, vocês que querem pegar essa pistolinha aqui ó, é de GP, Warbox de GP mano, show de bola. Show de bola. Assim que eu gosto. Então bora lá. Outra super novidade, o destaque dessa atualização na loja são as novas skins Open Cup. Essas skins aqui ó. Temos da Tantomblade, da ARX-160, a Mag7, CZ Scorpion, a BA50, né, Bust Master e a AR8. Tá? São skins bonitas, eu não vi. Eu comprei, mas não vi, vou mostrar e vou ver junto com vocês. Tranquilo? Infelizmente o valor tá um pouquinho caro, porque se você for comprar tudo você vai falir, né, porque é muito caro. E você tem que ter, são skins, não são armas. Skins não são armas, beleza? Deixar bem claro isso. Tá bem escrito aqui ó, skin Beretta ARX-160 Open Cup. Beleza, essas são as novidades aí na loja. Vou mostrar para vocês. Já deixei tudo pronto aqui no esquema do bagulho do troço do negócio. Vamos lá. Até voltar aqui ó. Aqui ó, são skins, tá vendo? Você bota a skin, tira a skin. Tranquilo? Deixa eu ver até o gráfico como que tá aqui. O gráfico tá no alto, bora lá. Tá aí ó. Skin Open Cup. Beleza? Tá aí ó. Nossa, em movimento, cara! Caramba, em movimento eu não sabia. Eu pensei que era uma skin parada, véi. Bem, bem bacana, né cara? Um branco aqui, para quem gosta de vermelho. Bem bonito. Tem até no carregador ali ó. Bem bacana, né? É isso. Essa é a Beretta. Infelizmente não vou poder mostrar o revólver R8, porque eu não tenho. E essa aqui é tanto o Blade. Também ficou bonita. Caraca, é movimento ó. Isso é louco. Tá? Vou mostrar de médico. A pistola eu não tenho, galera. A Lug não me deu a pistola, então infelizmente não dá para mostrar a pistola. Essa aqui é da Mag 7 ou Mag 7, como você queria falar. Cara, ficou bonito nela. Ficou bem legal. Bem bacana. Movimento aqui. Dá um tiro, recarregar. Não esquece o seu gostei, é bem importante. Alta qualidade aí para vocês. Vídeo do Redding. De Warface, eu sei que vocês curtem o Warface. Travou aqui, travou. Vai. Que isso, Warface? Que isso, Warface? Deixa eu gravar. Cezé Scorpion. Vamos ver as miras. As miras não tem, galera. As miras são as miras normais. Tá? Não tem mudança nas modificações. Ficou bonita também na Cezé Scorpion, hein? Vamos ver o recarregamento. Qualquer coisa vocês pausam o vídeo aí. Mas tem a questão do movimento também, né? Cara, bacana, hein? Bacana. É. A questão do recarregamento não mostra muito, né? Vamos lá. Vou mostrar a Sniper. Push Master. Vamos lá. Caraca, ela é gigante, hein? Até esquecido que ela é gigante, assim. Caraca, ficou um Open Camp gigante, né? Eu sei que esse valor das skins é pra ajudar o competitivo e tudo mais. Até divulgar o competitivo. Mas, cara... A gente se trata de Brasil, né? Isso é uma parada barata. Principalmente na crise que a gente tá. Vai carregar aqui pra ver. Bacana, né? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Mostrei todas menos a R8, que é esse revólver aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse revólver. Eu não tenho ele. É como eu falei pra vocês. São skins. Eu comprei skin assim que eu tiver a arma. E não funciona nas armas radioativas. Já tentei nas armas radioativas. Não funciona. Beleza. Espero que tenham gostado das notícias do trabalho aqui do Reddyn. Se eu gostei, compartilhamento. Aquele like pra fortalecer. Comenta aí. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. Até o próximo vídeo. Fui. É nóis. Valeu. Tchau.